Problemas para dormir? I'm playing your pulse. Try my erection. Darn, you son of a gun! Franklin and Bash. Hello Franklin and Bash. Autênticos magos do tribunal. The names of Zeus. Os únicos capazes de vencer um processo. Contra a insónia. O aficionamento desta série não despeza a consulir de um ativado a sério. Hello B-I-N, alright? De segunda a sexta, pela noite dentro. Franklin and Bash. Na SIC.